Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a vendas hoje. Hoje vamos ensinar a vocês como acender fósforo com a caneta de 1000W. Primeiramente, vamos deixar a bateria carregar pelo menos a primeira carga durante 12 horas. Vamos inserir a bateria aqui com positivo voltado para fora. Vamos colocar a tampa da bateria, fósforo até o final. Vamos tirar o carregador daqui. E aqui é o seguinte, aqui nós temos o zoom, a regulagem do zoom. Então nós vamos fechar ele, virando toda para a esquerda. E vamos abrir em duas voltas e meia. Então, vamos fechar e vamos em duas voltas e meia. Uma, duas e meia. O grande segredo, primeiro você tem que deixar a luz ficar verde fixa, não pode ser piscando. E também é o seguinte, não pode tentar virar ele para cima, nem para baixo, nem para um lado, nem para o outro. Tem que deixar o peito da luz alinhado. Vamos colocar a câmera aqui para que vocês possam ver. Vamos lá tentar acender aí o fósforo. Então, fechou alinhado. Encostou, saindo a fumacinha, acendeu. Encostou, saindo a fumacinha, acendeu. Encostou, acendendo a fumacinha, acendeu. Tá aí, qualquer dúvida, faça mesmo uma pergunta no campo para baixo. Vendasworks são a melhor opção.